Hello, 4th grade! How are you? Good morning, good afternoon, good evening. How was your Christmas? Como foi o Natal de vocês? It's good, so good, great! Foi muito bom, foi ótimo, eu espero que sim, né crianças? Vamos iniciar a nossa aula de conversation. Nós ainda estamos utilizando o nosso livro, Break by Break, com algumas atividades de revisão lá de trás, não é? Hoje nós ainda realizaremos da página 100 até a página 106, porque eu acredito que essas páginas ainda não foram feitas. Se já foram realizadas, vocês apenas confirmem aí a resposta, tá bom? E vejam se tá tudo certinho, porque essas páginas foram do tempo do outro professor. Hoje, nesta aula de hoje, nós vamos fazer da 100 até a 106. Na semana que vem, a primeira semana de janeiro, ainda realizaremos da 107 até a 112 e é aí onde a gente conclui o nosso livro de conversation, certo? Nós concluímos aí o livro de conversation. Porque a partir da 112, todas as outras até o fim foram feitas, foram realizadas por mim nas aulas de conversation aqui no decorrer da metade do ano, certo? Combinado assim? Então, hoje é da página 100 até a página 106. Vamos lá? Let's go! Open your conversation book. Abram o livro de conversation. Prontinho aqui, ó, abrimos na página 100. Observem que a página 100 é uma revisão da unidade 1, unit 1, lição de número 4. Nós já fizemos a lição 1, lição 2, lição 3 e hoje vamos fazer a lição 4, revisando aí o capítulo 1, unit 1. Então, no primeiro quinto nós temos find nine feelings in the world, espiral. Encontre nove sentimentos ou sensações no espiral aí, ó, nessas palavras em espiral. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar nove. Já estou conseguindo ver um aqui, ó, angry. Já conseguiu identificar aí, angry? Depois de angry, nós temos aqui outro, ó, bored. 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 Vocês conseguem ver? Depois de bored, nós temos outro aqui, ó, happy. Happy. Depois de happy, nós temos hangry. Hungry. Depois de hungry, nós temos sad. sede. Depois de sad, nós temos sick. Sick. Depois de sick, nós temos surprised. 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 A completou nove, vamos contar um. One, two, three, four, five, six, seven. Faltam dois, né? Depois de surprises, nós conseguimos aqui, ó, tired. 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 E por último, vocês conseguem ver aí? Que é o thirst, sedento, com sede. Thirst. Muito bem. Agora sim, ó. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine. Nove. Nove sentimentos. Muito bem. Vou deixar aqui mais um tempinho, tá bom? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, copiar com calma, tá bom? Segundo quesito. Match the emotions with the picture. Relacione os sentimentos, vocês estão vendo aí, ó, com as figuras. Eu vou tentar fazer aqui, tá, gente? Ó, qual dessas aqui indica que alguém está login, sorrindo? Qual é? Qual é? É, dois pontos, né? Esse aqui tem dois pontos. Um if, deixa eu achar o meu if. Cadê meu if? Cadê? Não posta no if. Um if e a letra D maiúscula. Opa. Isso. Login. Sorrindo, gargalhando. Agora, happy. Somente happy. Feliz. Qual dessas aí vocês acham que é só happy? Essa aqui tem o dois pontos, o if e um parênteses. Isso. Muito bem. Crime. Qual desses aqui vocês acham que é o de choro? Qual é o de choro? É esse aqui, não é? Dois pontos. Um apóstrofo. Não é isso? Vou tentar fazer aqui, tá, gente? Dois pontos. Um apóstrofo. O meu é assim. Não, é uma vírgula, né? Não sei se é vírgula. Eu acho que é apóstrofo mesmo. Um apóstrofo. Um if e um parênteses fechado. Fechando, né? Olha aí. Ficou, não é? Chorando, claro. Esse daqui, surprised. Só pode ser esse aqui, né? Olha aqui, ó. Pode ser esse. Vamos fazer esse. Surprised. Surprised. Surprised é dois pontos. Vocês vão desenhando aí, tá, com lápis. Dois pontos. Um if e a letrinha O. Olha aí. Surprised. Hoje a gente tem outros tipos, não é? A gente tem os emotions mesmo, aqueles amarelinhos. Ninguém mais usa esse tipo aqui. Quase ninguém. Sede. Sede. Sede é triste. Qual desses aí está triste? Qual é? É simplesmente esse aqui, ó. E não tem lá nenhuma nada. Só é dois pontos. O if e o... A boquinha é triste. O parênteses. E o ik, né? Piscando assim, ó. Dando uma piscadinha. Qual é desses? É esse aqui. Tem a vírgula, né, crianças? Então, vamos escrever. Vamos colocar lá. É ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Olha aí. O if, tiff. Tem. E o travessão. Conseguimos. Muito bem. Eu vou deixar assim pra que vocês visualizem bem direitinho. E já vamos fazer o terceiro. Answer the question using an emotion. Emotican. Responda a pergunta usando um emoticon desse. Se você quiser usar aquele que a gente está usando hoje, atualmente, são aquelas bolinhas com a boquinha. A bolinha amarela você também pode utilizar. Mas agora eu vou fazer desse tipo aqui, tá bom? Então, how are you today? Como você está se sentindo hoje? Então, eu vou colocar aqui como eu estou me sentindo hoje. É a resposta pessoal. Vou colocar dois pontos. Um if e uma boquinha feliz. I'm happy. Happy. Se você quiser escrever do lado, happy, você pode também. Ok, crianças? Respondemos aí a página 6. Vamos seguindo para a página 101. Unit 2. Agora nós vamos iniciar a revisão da unidade 2. Lição 1 da unidade 2. Número 1. Look at the pictures or write the occupations. Observe as imagens. Observaram? E agora escreva as profissões. Então, nós temos aqui dentist, doctor, engineer, teacher and server. Então, vocês vão observar bem as imagens e escrever bem direitinho quais são as profissões desses personagens aí. A primeira, vocês já devem saber, que é o teacher. Escrevam. Teacher. A letra B já dá para saber também, não é? Está bem fácil. Olha os instrumentos lá. Então, escrevam. Doctor. A letra C está com a bandeja na mão. Então, esse aí é um server. A letra D. Essa pessoa está com um capacete. Olha quem é o profissional que usa esse tipo de capacete. Usa esse papel aí na mão, a planta, não é isso? Então, já sabem aí qual é, né? Engineer. Engineer. E a letra E, essa cadeira aí que todo mundo tem medo. Quem é que utiliza? É o dentist. Dentist. Very good. Muito bem. Segundo quesito. Vou deixar mais um pouquinho aí para que vocês possam copiar. Mas, o segundo quesito está dizendo assim. Complete the words. Match them with the teachers. Complete as palavras. Depois, relacione-as às figuras. Então, aqui a gente já sabe a profissão qual é. E é? Nurse. Nurse significa enfermeira. Agora, a letra B é lawyer. Lawyer. Lawyer significa advogado. A letra C. A profissão é famous person. Famous person. Que é vendedor. E a letra D, ó. Driver. Driver. Muito fácil. Agora, vamos relacionar. Qual dessas daqui é uma enfermeira ou um enfermeiro? Pode ser também, tá? É enfermeiro aí no caso. Letra A. Coloca aí. A letra B. Lawyer. É uma advogada. No caso, é advogada feminina. Letra B. Qual desses aí é um famous person, vendedor? Coloca a letra C na imagem. E qual desses aí é driver? Motorista. É uma motorista? A letra B. É de muito fácil. Anotem aí. A sequência ficou. B, D, A, V. Esta é a sequência correta. Virem agora para a página 102. Virem aí para a página 102. E nós temos. Look at the pictures. Match them with the names of the place. Observe as imagens. Relacione-as ou línguas com os nomes dos lugares. Então, vamos observar as imagens. Aqui é um hospital. Aqui é um restaurante. Aqui é uma livraria. E aqui é uma sala de aula escola. Desculpa. Então, a gente vai ligar. Ligar muito fácil. Vamos ligar os nomes, as imagens. Então, bookstore. Pode ser um pouquinho. Bookstore, livraria. Hospital. É o hospital. Restaurante. É isso aqui. Restaurante. E school. É a escola. Muito bem. Muito fácil, né, gente? Fácil demais. Agora, vamos para o seguinte vídeo. Tem. Complete with occupations. Occupations according to the place in October 31. Complete com as ocupações de acordo com os lugares da atividade 1. Então, Maria Instagram. She works at bookstore. Então, uma pessoa que trabalha numa livraria, ela vai ter qual ocupação? Qual a profissão que ela vai ter? Muito bem. Quem respondeu? Same person. Same person. Vou diminuir essa metodologia. Veja aqui. Same person. Team. Team is a... He works at school. Olha, gente. Aí, vamos colocar teacher, tá bom? Teacher. Team is a teacher. Mas, na verdade, que na minha escola trabalham outros profissionais também. Mas, nesse caso, a gente vai colocar teacher. Team is a teacher. Agora, Sofia is a... She works at the hospital. Sofia is a doctor. Poderia ser nurse também, não é? Pode ser. Pedro is a... Server. Pedro é um garçom. Ele trabalha num restaurante. Very good. Very good. Todo mundo ficou aí? Terceiro que eu digo. Circle. The correct word to complete the sentence. Circule a palavra correta para completar as frases. Então, I am a lawyer. Name is Terry Gordon. Se está dizendo, eu estou um advogado. Então, o pronome, o adjetivo que você tem que vai completar essa frase aqui, só pode ser my. My name is Terry Gordon. Letra B. She is my aunt. Esta é minha tia. She is a engineer. Ela é uma engenheira. Então, se eu estou falando dela, da minha tia, então eu vou continuar falando sobre ela. O nome dela é Sarah. Então, dela, aqui, ó, é her. Her name is Sarah. Letra C. He is the math teacher. Ele é o professor de matemática. O nome dele é Mr. Daniel. Se é dele, então é his. His name is Mr. Daniel. Letra D. You are a student, right? Você é um estudante, certo? Name is Lucas. Seu nome é Lucas. Ó, tem que combinar com o pronome que está aqui, gente. Ó, tá vendo? He is. She is her. I is mine. E aqui, ó, you are. Your name is Lucas. Certo? O pronome está conseguindo compreender. Yes. Então, vamos lá para a página 103. Nós iremos realizar até a página 106. Já marcam aí. Na página 103, nós temos. Complete the sentence with the occupations of the present and the future. Use the letters in the box. Occupations of the present and the future. Ocupações do presente e do futuro. These people have the top four occupations of the present and the future. Essas pessoas têm quatro ocupações do presente e do futuro. Então, a primeira aqui, ó. John Brown is a melhor care. Que palavra é essa aqui? Alguém já descobriu? Esta profissão. Taker. Vamos escrever? Taker. Ele é um cuidador de idosos. Taker. Ele é um cuidador de idosos. Taker. Na letra B. Alex Young is a 3D. E essa palavra aqui? O que significa? Animator. Animator. Então, Alex, jovem, é um animador 3D. Animator 3D. Que é do futuro. Olha aqui agora. Cara, vejam aí. Vocês estão vendo? Letra C. Andy Boomer is a mobile. Essa palavra. O que era isso? Developer. Andy Boomer is a mobile. Essa palavra aí. Essa palavra aí não é application. Com dois P's, tá bom? Application. Então, Andy Boomer é um desenvolvedor. E assim, aquela pessoa que desenvolve aplicativos de celular. Olha aí. Essa é uma profissão do futuro. E a letra D. Terry Costa is a web. Essa palavra aí é o quê? Desenvolvedor. 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 Design, tá bom? Pode ser design, desenvolver, aplicativo desenvolve algo na internet. Então, colocar design, desenvolvedor. Ok, gente? Todo mundo pegou aí? Todas essas palavras contribuídas. Vamos para 104. Página 104. Nós temos Read, The Job Ads, Write. Leia os anúncios de emprego e esteja. Então, temos aí. International Jobs for English Teacher. We need an English teacher for preschool to and primordial students. City, Madrid, STEM. Send your CV to EnglishSchool, arroba, yuhu.es. Precisão também de same person, friendly and dynamic, for video and computer game store. City, Idna e Austrália. Call, esse número aí, para ligar para esse número. Talk with Thomas Spencer. Falar com Thomas Spencer. Então, vamos escrever. Two names of cities. Dois nomes de cidades que a gente viu aí nesse anúncio de emprego. Então, vamos lá. Quer dizer, fácil, né? Madrid. Opa, deixa eu ver a ravelinha. Madrid. And Sydney. Sydney. E vão aí. Dois nomes de cidades. And the mail address. Um, endereço de e-mail ali no primeiro, não é? No primeiro, vamos escrever. Eu vou fazer a minha última, porque é endereço de e-mail. English. Pro. Arroba. Uhu. Uhu. Uhu.es. Não foi isso? Muito bem. A phone number. Um número de telefone, bem diferente, porque da Austrália, eu coloco do jeito que está lá. One, six, one. Two. Opa. Opa. Five, five, five. Mais um five. Nine. Twenty. Three. Certo? Se tiver alguma coisa errada aí, vocês vão me corrigir, tá? E, aperta os neis. Um nome de pessoa. E a Nina vai falar com Thomas Spencer. Thomas Spencer. Muito fácil, né? Crianças. Very good. Número two. Número dois. Choose the best candidate for each job in a period one. Escolha o melhor candidato para o emprego da atividade 1. Oh, English teacher. Janet brings to any other teacher. Like children? No. Olha, o emprego da atividade 1 precisa de professor da pré-escola, que ensine o primário, o aluno de primário. Certo? Pré-escola 2 e primário. Então, essa daqui dá pra reservado de emprego? Não, porque ela não gosta de crianças. Don't fly. Então, essa aqui, ó. Jonathan Carter. English teacher. All ladies. Todas as idades. Like children? Yes. Então, esse daqui é que está apto para a vaga de emprego. Para a vaga de salesperson, nós temos Eva Garnett. Dynamic? Yes. Likes video and computer games? No. Ela é dinâmica, mas ela não gosta de vídeos e nem jogos de computador. E a vaga lá é para vídeos e jogos de computador. Uma loja de vídeos e jogos de computador. Então, se ela não gosta, como é que ela vai vender, né? E o outro rapaz? Elton Cooper. Dynamic? Yes. Likes video and computer games? Yes. Então, esse daqui é o que vai preencher a vaga do emprego também de vendedor. Certo, gente? Anotaram aí? Anotaram um vezinho? Bota o x também, tá? Vamos para o terceiro. Temos assim. Correct mistakes. Corrija os erros. Vamos ver aqui. Transportation. Na letra A, não tem escrito a palavra van, mas a imagem não corresponde a uma van. Na letra B, nós temos a palavra van, mas a imagem não corresponde a uma van. Na letra C, nós temos a palavra van, mas a imagem não corresponde a uma van. E na letra B, nós temos a palavra taxi, e a imagem também não corresponde a uma van. Então, a gente vai corrigir. Já tem a letra A respondida lá, ó, pra gente saber como é. This isn't a van. Isso não é uma van. It's a very boat. É uma balsa, a very boat. Certo? Um barco. Letra B, tá dizendo que é uma bike. Mas não, não é uma bike. É um carro. Então, vamos escrever. Vamos lá? This isn't a van. This isn't a van. Isso não é uma bicicleta. It's a car. É um carro. Escrevam lá. Na letra B. Na letra B. Tá dizendo que é um trem. E a imagem não pode fazer um trem. Então, vamos escolher. This isn't a van. This isn't a van. This não é um trem. O que é isso? Isso é um ônibus, né? Então, vamos escrever. It's a van. É um ônibus. It's a van. E na letra B, a gente tá dizendo que é um táxi. Mas, na verdade, é uma bicicleta. Tá, então, vamos escrever. This isn't a táxi. Não é um táxi. Não é um táxi. Ponto final. Oh, é que escrevi. Desculpa aí, gente. Apertei meu lugar errado. Não é um táxi. É o quê? It's a van. É uma bicicleta. It's a van. É uma bicicleta. Ok? Muito bem. E pra finalizarmos, a página 16, que é uma revisão da unidade 3. Observem lá, ó. Unit 3. Igual a essa anterior, eu esqueci de dizer, não é? Ó. Unit 3, lesson 1. E agora, unit 3, lesson 2. Lição 2. Revisão da unidade 3. Então, nós temos, read and write the names of the means of transportation. Leia e escreva os nomes dos meios de transporte. Ó, gente. Isso aqui são os verbos. Os verbos que a gente pode fazer com os meios de transporte. Dirigir. Desses meios de transporte aqui, nós só podemos dirigir. Pode dirigir também um ônibus, né? Pode. Mas aqui, ó. Escrevam aí, comment. Tá bom? Ride. Andar a... Ou cavalo. Mas não tem cavalo ali. Ou então, andar de bicicleta. Ride the bike. O verbo ride só combina com bicicleta. Ou com cavalo. Andar a cavalo. Ride a rock. Andar a bicicleta. Ride a bike. Ok? Nunca nós vamos dizer, eu vou drive a bike. Eu vou dirigir um bicicleta. Certo? Não existe. E o verbo take. Que eu vou pegar. Conseguir pegar, né? Então, eu take. Take a bus. Pegar um ônibus. Take a train. Pegar um trem. Take a van. Pegar uma van. Você pode pegar também um táctico. Take a taxi. E você pode pegar uma balta aí. Que bate, né? Cherry boat. Cherry boat. Take a cherry boat. Ok? Muito bem. Então, já completamos aí. Este primeiro. Vamos realizar agora o segundo vídeo que está vendo aqui. Unscramble the words to write the verbs. Match. Desembaralhe as palavras. As piores. Escreva os verbos e depois relacione. Então, vamos primeiro desembaralhar. My grandpa needs his skin. Meu pai precisa dar ou meu avô precisa da chave dele para dirigir o carro dele. Dirigir. A driver's car. A driver's car. I need... Eu preciso do sneakers. O que é um sneakers? Os tênis para... Sneakers. Para caminhar até a escola. Wall. My mom, minha mamãe, precisa do ticket. Ticket. Ou seja, da passagem. Ticket. To... Take the tram. Para pegar o trem. O bilhete, né? Aquele bilhetinho. E my brother needs a... Helmet. 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 Meu irmão precisa de um capacete para andar na sua bicicleta. Ride the bike. Ride his bike. Muito bem. Então, aqui agora a gente já sabe quais são as letras que a gente vai colocar nas imagens. Não é? Aqui é o bilhete do trem. Então, aqui é a letra C. Letra C. Aqui é a chave do carro. Então, a gente já sabe que é a letra A. Aqui é o capacete. Então, a gente já sabe que é a letra D. E, por último, os tênis. Sneakers. Letra B. Muito bem. Eu vou diminuir aqui o zoom. Ops. Para que vocês observem aí, de forma geral, toda a questão. Para responder aí com calma e tranquilidade. Certo, gente? Então, it's time to say goodbye. Essa foi a nossa aula de conversation. É hora de dar tchau. I hope that you understand. And I see you next week. Bye. Kisses. Bye, bye.